É foguete, mãe? Nossa! Que isso, gente! Ó, mãe, que isso? Nossa, que que é isso? Cadeira! Ai! Caralho! É isso, menino? Olha com isso. Nossa! Que caralho! Que caralho! Nossa, que Deus! Meu Deus! Moçora! Nossa senhora, mãe! É muita coisa! Ó, mãe! Que isso, gente! Parece guerra! Nossa senhora! Meu Deus! Meu ouvido! Mãe do céu! Testemunho! Senhor Jesus! Cara, é doido demais! Cara, é doido demais! O que aconteceu, minha nossa senhora? O que aconteceu, minha nossa senhora? Conhecendo a rodada de número sete, às quatro e meia tarde, Sampaio Correio e Botafogo, no Castelão, às seis e meia no Barradão, tem Londrina e Vitória, às nove da noite, Náutico e Remos se enfrentam nos aflitos. E no Domingão, o Vasco da Gama recebe o Brusque, às nove da noite, esse jogo em São Januário. E no Rei Pelé, claro, transmissão da Rádio Super, às oito e meia, Domingão, tem um cruzeiro contra o CSA. Vamos para as informações da Gaposa, comemorando a vitória de virada sobre o Vasco. Um abraço, boa noite, Arthur Moraes. Boa noite, Anel Campos. Companheiros, não diria comemorando, mas respirando um pouco mais aliviado. Porque é preciso melhorar ainda bastante a produção desta Série B, se o objetivo é mesmo de voltar à Série A já no ano que vem. Bom, de imediato, a delegação tá seguindo viagem agora para Maceió. São vinte jogadores convocados, relacionados. O Sobe está ausente, Norberto tá fora, volante Flávio tá fora, Paulo que foi expulso. Mas a gente vai abordar essa situação de lista, dos convocados, dos novos contratados daqui a pouco. Primeiro, uma pergunta aqui para os companheiros que estiveram conosco no show de esporte de ontem, da transmissão da virada do Cruzeiro, dois a um, pra cima do Vasco da Gama. Cadu Doné, quem foi o melhor do jogo ontem no Bidarão? Grande, Tutu. Um abraço pra você. Bom você perguntar isso, porque ontem, como nossa jornada foi mais escorrida, né? A gente não pôde fazer aquela análise individual de cada um dos atletas do Cruzeiro. Melhor em campo, se a gente fosse votar, seria Matheus Barbosa, pelo poder de ingerência que ele teve ali no jogo, né? Ele decidiu. Ele fez dois gols, sendo o segundo um golaço. Jogado individual, com qualidade pura. Então, eu acho que ele seria o melhor em campo. Agora, teve muita gente pra gente elogiar, além dele, né, Tutu? O Felipe Augusto foi bem. O Marcinho foi bem. O Cruzeiro, aliás, e esses dois jogadores, eles merecem menção, porque eles não estavam prestigiados com o Felipe Conceição, né? Um deles, o Felipe Augusto, reserva, mas até entrava, vá lá. Agora, o Marcinho e o Felipe Conceição, queria mandar o cara embora, né? Queria dispensar o cara, não queria ele no Cruzeiro. E esse início do Marcinho com... no início, né, do Moza, dá muito pra que a gente pensar, né? É o material pra reflexão. Nem vamos ser oportunistas e dizer que o Marcinho, perdão, tava jogando estudo. Nossa, que cracaço. Aí ia ser profeta do acontecido. Ele teve algumas chances e não foi bem. Agora, me parece muito claro também que era um exagero descomunal do Felipe Conceição. Não queria o cara nem no elenco. Se fosse lá atrás, o Felipe Conceição, olha, não vai ser titular, quer um sistema diferente, não foi tão bem? Vá lá, ficar como um reserva ali, brigando por espaço. Agora, no elenco do Cruzeiro, com a dificuldade que o Cruzeiro tem de criação, de talento, simplesmente escantear totalmente o cara como o Marcinho, em pouco tempo, com uma amostragem mínima, sem dar, assim, um espaço pro cara tentar se recuperar, fica mais claro um erro do Felipe Conceição, viu, Tuto? Pois é. Eu vou fazer o seguinte, Piquetito. Eu vou empatar o jogo aqui na votação com o Cadu Doné, com todo respeito à opinião dele sobre o Matheus Barbosa. Realmente foi importantíssimo, herói da vitória. Fez os dois gols, mas eu fiquei encantado com o Bruno José. Meu voto seria, pra ele, acho que fez a melhor apresentação com a camisa estrelada. Aliás, quando esteve no CSA, com o Moza Santos não teve chance. E agora não. Agora, o Bruno José tendo chances, naturalmente, com o técnico Moza Santos. Pra você, quem foi o melhor, hein, Piquetito? Um abraço, ator. Prazer em falar com você sempre, meu querido. É o seguinte, eu fico com o Matheus Barbosa e vou explicar por quê. Porque num jogo difícil como esse, um jogo de seis pontos, é clichê falar isso, mas é uma realidade, né? É um jogo de série A na série B. Prova é que a maior televisão do Brasil mostrou. Tal a importância. E num jogo, num dia que não é tradicional, futebol. Na televisão. É na quinta-feira. E nós também mostramos com muita emoção pra todos vocês, pela Super. Matheus Barbosa, além de ter uma desenvoltura importante no jogo, a frente da defesa, criando, fazendo uma transição mais rápida, fez dois gols. Um como centroavante e outro, na entrada na área, um golaço. Um golaço na gaveta, batendo do lado de fora do pé. Eu daria nove pra ele e oito vírgula noventa e nove para o Bruno José. E aí você pode colocar o empate técnico. Mas pelos gols, eu ficaria com o Matheus Barbosa. Mas o Bruno José, ele foi colado também, um destaque do jogo. Como foi o zagueiro Ramon, que eu gostei muito. E o jogador Marcinho. E aí, você não me perguntou, mas já vou dizer. Posso? Pode, claro. Testuaram, e eu não gostei, os dois jogadores mais experientes. Nós temos três experientes e campeoníssimos no Cruzeiro. Fábio, Sobs e Rômulo. Rômulo e Sobs ontem estiveram abaixo. É, bela avaliação. O Rômulo, acho que ele estava com a cabeça na Itália e não no jogo. Lamentavelmente, ele que vinha até regulando bem, ou chegou a regular bem, se apresentar bem em muitas partidas. Eu, sinceramente, gostei também muito do Bruno José. E ele enaltece na entrevista, e nem poderia ser diferente, esta vitória importantíssima de virada diante do Vasco da Gama. Uma vitória importantíssima, né? Para a nossa sequência no campeonato, uma vitória que nos dá ainda mais confiança. E trabalhar forte, continuar com o mesmo espírito, com a mesma pegada nos jogos e buscar jogo a jogo. Agora, o CSA, na avaliação também de Bruno José. É um jogo muito difícil, né? É sempre muito difícil jogar contra a equipe do CSA, ainda mais no Rei Pelé. Mas é concentrado, né? É concentração, com o mesmo espírito de todos os jogos. É um jogo focado, com paciência, né? Para chegar no melhor momento e decidir a partida, né? Bruno José, destacando a sua evolução com a camisa estrelada e principalmente da entrega que todos os jogadores tiveram em campo ontem à noite. Sobre os jogos é o que eu disse, né? Sobre o espírito, sobre a força de vontade de cada jogador. Isso desde os treinos é levado para o jogo e é assim que tem que ser até o último segundo do campeonato. É isso que a gente tem que levar e, claro, que a gente tem que evoluir em certas coisas, mas isso é no treinamento e nos jogos, né? É entrar sempre concentrado para sair com um resultado positivo. Eu fico muito feliz, né? Com essa minha evolução. Procuro sempre evoluir no dia a dia, nos treinamentos, com meus companheiros. E, graças a Deus, fico muito feliz de estar ajudando o Cruzeiro a alcançar seus objetivos. Muito bem, achou demais, Bruno José, principalmente domingo, diante do CSH, gaúcho bom de bola que veio do Brasil, de Pelotas, é novo ainda, apenas vinte e três anos de idade. Pois não, Pique? Eu tô tentando procurar aqui, achar no meu Instagram o nome de um ouvinte. Você sabe que a gente trabalha muito e são muitas informações e nós equivocamos, né? Eu ontem falava e você trazia informação de que o Bruno José é gaúcho. Ele não é gaúcho. Não é gaúcho, né? Ele é mineiro de Monticião. Que isso? Ele foi cedo pra lá com doze, treze anos pro Internacional. Ele é mineiro. Mineiro não, é Monticião, Estado de São Paulo, desculpa. Mas tem aquele sotaque gaúcho, né? Muito tempo lá, como você disse, então. É, ele foi acho que novo, doze, treze anos pro Internacional. Ó, ainda bem que você corrigiu a tempo aqui. Agora eu falei, não sei se ele é mineiro de Monticião, não. É Jacutinha, que é Minas, é pertinho ali, né? É. Monticião fica próximo. Puxa aí. Fica próximo ali a, a, aonde o Oscar tem uma academia ali, é próximo ali a Serra Negra. O Oscarinho, é o Oscarinho lá, o centro de treinamento, maravilhoso. Cruzeiro já fez intertemporada por lá. Daqui a pouco o Leozão vai puxar a ficha técnica toda aí, então, do homem que não é gaúcho, que é mineiro, que tem sotaque gaúcho, mas que tá fazendo o mais importante, que é jogar futebol. Deixa eu aproveitar e falar, te doar, te acabar bem desse depósito, porque construir ou reformar com tudo em um só lugar, tem nome, e você compra pelo zap, simples e prático, nove, dois, três, quatro, vinte e um, trinta, nove, dois, três, quatro, vinte e um, trinta, tubo de cem milímetros, esgoto tigre, noventa e nove e noventa vista, revestimentos para parede decorados, trinta e dois, por cinquenta e quatro extra, vinte e dois e noventa vista, piso forro e gris, retificado, sessenta por sessenta comercial, vinte e cinco e noventa vista. Duarte, acabamento, se depósito, construir ou reformar, tudo num só lugar. Compre pelo zap, nove, dois, três, quatro, vinte e um, trinta. Pra fechar aqui, esse primeiro bloco. O Moraes, aí, quando a informação, agora não é bom ali, né? Ele é mesmo de Monte Sião, e Monte Sião é Minas Gerais. Tá pronto. Bruno José é menino de Monte Sião, pronto. E aí, é meio chará meu, porque eu nasci em Monte Santo, e ele é de Monte Sião, tá vendo? Bacana, Pique. Valeu. Tá aí a informação? Precisa. Daqui a pouco até eu vou refazer o nosso contato aí, né? Porque já tá chegando aquele super delay. Então, Rodolfo, zagueiro, está confirmado. Muda tudo de repente, sabe, Pique? De repente, cê tá no outro pique aí. Não no pique do pique, mas é a tecnologia, né, amigo? Tem isso. E o Cruzeiro também oficializando a contratação do Jean Vitor, lateral que vem do Boa Vista. Esse rodou, foi aquele que rodou, 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 mas é bom de bola. O Lélio mais cedo aprovou ele, viu, Cadu, Doné? É, eu tenho uma pergunta pro Cadu. Vai lá, Pique. Vai ficar depois do bloco e tal, dos comerciais. Mas é a pergunta, até pra você, Léo. E pra ouvir. Tão trazendo o Rodolfo, tá? Teve na Europa, né? É, mas apareceu bem no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio, no Curitiba nem tanto agora recentemente. Tem trinta e quatro anos, quase dois metros de altura. Que é um jogador de destaque, sim. Pra trazer o Rodolfo. Não sei quanto que ele vai ganhar. Por que que não ficaram com o Léo? Cês podem me responder depois. Fábio e Vitor Neudes, goleiros, laterais, Gáceres e Matheus Pereira. Zagueiros, Joseph Ramon e o Everton, que cumpriu suspensão, tá de volta. Meio campistas, Cabral, Adriano, Claudinho, Jadson, Marcinho, Matheus Barbosa e Romulo. Atacantes, Ayrton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Estênio e Tiago. O esquema deverá ser mantido no três, cinco, dois. E pra vaga do Sobis, Guilherme Bissoli e Ayrton são candidatos. Eu sou cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou terra campeão brasileiro, libertadores, só eu que tenho vinho, meu coração é cruzeiro. Eu sou cruzeiro. Eu sou cruzeiro. Eu sou cruzeiro.